Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, estamos na cidade de Poços de Caldas aqui com Astofinho da Hornet Barbeiragem em Poços de Caldas, o Itamar e o Fabinho da Hornet aqui E o pessoal está todo emocionado aqui com a presença do Fabinho O menino lá é super fã do Fabinho, está até chorando Legal, legal isso, muito legal Cara, show de bola, legal Aqui a Ivete da Hornet, todo o pessoal aqui Legal, legal Legal, muito da hora Fabinho simpático como sempre, né Ele gosta disso, isso que é bom Ele falou pra mim que ele foi no salão de duas rodas de manhã até a noite atendendo só os molecados Pra ele comer alguma coisa, a Ivete chegou no mundo, umas coisas Pra ele, ele comer, ele cumprimentando a galera Porque ele falou, mas eu não posso, aonde eu estiver eu não posso recusar Dar um autógrafo, tirar uma foto, só que eu vou tratar o cara mal Pra falar, eu não vou te atender agora porque eu estou, é, ocupado Ele não faz isso Se ele estiver batendo não, o cara chegar, quiser tirar uma foto, ele tira Eu acredito Bom pessoal, então estamos aqui na pizzaria Napoli Estamos aqui com o Itamar, o Fabinho, o proprietário da pizzaria e o filho que é super fã, né Legal, a Ivete da Hornet está aqui também, atrás da Coca E assim que é, beleza pessoal, então vamos Vamos finalizar mais esse vídeo aqui, fiquem com Deus aí E vamos nessa que tá boa, nessa Tchau